Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Justiça Federal de Macaé, interior do Rio de Janeiro, suspendeu o aumento das alíquotas do PIS-COFIN sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão, publicada na tarde da quinta-feira, 3 de agosto, é válida para todo o território nacional e suspende os efeitos do decreto que aumentou em média em 0,41 centavos o preço do litro do combustível. Em resposta, a Advocacia-Geral da União informou que não foi notificada da suspensão e que irá recorrer da decisão. A notícia completa você confere em g1.globo.com. O percentual de famílias endividadas no país cresceu de 56,4% em junho para 57,1% em julho deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional de Endevidamento e Inadimplência do Consumidor, divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Veja mais em sul21.com. No terceiro dia de protestos nacionais dos caminhoneiros contra o aumento do piscofim sobre os combustíveis, a Polícia Rodoviária Federal divulgou no início desta manhã uma atualização onde ocorrem pontos de manifestações de caminhoneiros. No trecho da região, na BR-116, foram registrados pontos de manifestações nos quilômetros 427, em Cristal, 401, em Camacuã e 455, em São Lourenço do Sul. A Polícia Rodoviária Federal não informou bloqueios nas rodovias.